Olá meninos da primeira série, vamos dar seguimento às aulas de arte com o conteúdo do segundo trimestre agora, que é o Humanismo, dentro do Renascimento que vem a tratar sobre as obras de arte da época, sobre os artistas sobre esse período da história da arte de uma forma progressiva vamos ver um pouquinho sobre as características desse período do Humanismo e do Renascimento conhecer algumas pinturas, falar um pouco sobre as esculturas também e não se esqueçam de fazer as anotações pertinentes sobre o conteúdo dessa aula para que vocês possam tirar dúvidas caso seja necessário depois assistam a videoaula, façam as atividades que nós vamos corrigir posteriormente então, o conteúdo é Renascimento e o Humanismo, ok? Então pessoal, o que foi o Renascimento aí, onde está presente o Humanismo? O Renascimento foi um movimento cultural e artístico que surgiu na Europa ao longo dos séculos XV e XVI e refletiu em vários aspectos da história, tá? tanto na arte que a gente vai tratar agora, quanto ciências como também outros ramos da atividade humana como, por exemplo, a própria psicologia, na literatura, na igreja, na sociedade no geral, o Renascimento e o Humanismo foram bem marcantes no século XV e no século XVI apesar do Renascimento ter surgido aí na Europa esse Renascimento, ele não se... esteve presente, né? não se... foi marcante, digamos assim, em todos os lugares da Europa ao mesmo tempo os pioneiros aí nesse movimento artístico foram os países da Itália, tá? justamente por essa questão da religião ser muito forte, né? onde Deus era o centro do universo, o centro de tudo existia-se uma insatisfação nessa época com o teocentrismo então o que foi o Renascimento? como o próprio nome diz, é um renascer das ideias antigas, né? com um novo formato então o Renascimento vem de renascer de nascer de novo de uma outra forma, né? digamos assim então eles viam as mesmas coisas, os mesmos conceitos artísticos com outro olhar então eles renovaram a arte na Europa que depois se expandiu por todo o mundo, tá? então o que é que acontece com o Renascimento? há uma passagem desse pensamento teocêntrico onde Deus estava no centro de tudo para a mentalidade antropocêntrica onde o homem era o centro de tudo e o homem tinha o pensamento voltado para que o homem fosse responsável pelas coisas para que o homem fosse, passasse a ser, né? também o responsável por tudo que acontecia humanamente, espiritualmente e dentro da própria sociedade em si Deus deixou de ser uma crença única e passou-se a ter essa visão aí do antropocentrismo onde o homem era o centro de tudo então passou-se a valorizar mais o ser humano a se acreditar mais nos valores humanos por isso que também o Renascimento tem esse nome de humanismo que é onde o homem está no centro de tudo então se contrapôs aí a visão medieval que o mundo tinha até então até esse século XV e XVI aí o tema Renascimento ele está ligado ao fato de que naquele período os eruditos europeus voltaram a sua atenção para as grandes obras da antiguidade clássica e eles acreditavam que essa arte estava esquecida lá na Idade Média e eles quiseram resgatar essa arte então por isso também esse nome de Renascimento que é o Renascer das Antigas Artes então nessas artes aí eles encontravam as raízes de questões básicas que eles queriam desenvolver então essa arte trazia resposta para muitos problemas que existiam na época eles acreditavam que as coisas antigas poderiam resolver os problemas novos digamos assim então as obras clássicas tanto na arquitetura quanto na literatura eram também modelo para as obras que eles queriam criar na época no caso século XV e XVI então eles pegaram obras antigas artes antigas e clássicas e queriam trazer isso para o tempo deles então a sociedade teve um interesse muito grande por essas obras por essa cultura clássica então isso está diretamente ligado a criação do Renascimento e do Humanismo então lá na Itália era muito forte a presença da arte clássica então lá na Itália, na Europa e no geral tinham muitos modelos clássicos antigos que poderiam ser renovados e revividos digamos assim além disso as cidades comerciais italianas alcançaram um grau elevado de riqueza podendo assim se interessar por coisas mais luxuosas artes luxuosas pelo embelezamento pela coisa de ostentação de brilho de cores fortes então eles trouxeram muitos artistas e intelectuais importantes para que se renovasse a arte e as peças artísticas que existiam na época justamente para dar a essas coisas antigas um luxo maior uma ostentação maior um quê de riqueza, sabe? maior então essas pessoas da sociedade que eram muito ricas que começaram a trazer os artistas de fora se chamavam mecenas então eles eram os responsáveis na época por esse desenvolvimento cultural e artístico que existiu na Itália naquele período Revolução Renascentista então antes aí do renascimento o que aconteceu? profundas mudanças econômicas e sociais na Europa por conta do fim da Idade Média então viu-se a necessidade de que se houvesse uma revolução essa revolução foi chamada de renascimento artistas, escritores e pensadores renascentistas exprimiram nas suas obras a visão de um mundo da nova sociedade que emergia da crise do mundo medieval então qual que era a ideia do porquê de criar esse renascimento? para que saíssem da crise que estava existindo do mundo medieval devido ao fim da Idade Média então a solução que eles viram para sair dessa crise foi a criação do renascimento então todos os artistas e pensadores começaram a desenvolver essa nova visão e a propagar essa nova visão que eles tinham do mundo então o objetivo foi esse terminar com a crise no mundo medieval na Idade Média o que existia? toda a produção artística era voltada para a igreja e para o espiritual tudo, como eu já citei antes expressava uma dimensão religiosa e a relação do homem com Deus então Deus estava no centro de tudo como eu falei então a igreja tinha o monopólio de tudo da ciência, da sociedade, da arte então o monopólio também do saber era todo voltado para a igreja na Idade Média na Idade Média na Idade Média a ideia era do misticismo logicamente, porque tudo era voltado para o espiritual coletivismo, geocentrismo e o teocentrismo já na Idade Moderna que é o que nós estamos tratando aqui que é o humanismo, o renascimento começou-se a sair dessa coisa abstrata do espiritual que existia na Idade Média e passou-se a ver a arte e o saber como algo concreto tudo era voltado para o concreto e deixou de ser o abstrato e o espiritual então colocou-se na humanidade aquela ideia de que o homem era capaz de transformar o mundo e de fazer o que ele quisesse que não era necessário que fosse só tudo através de Deus digamos assim então a igreja perdeu o poder que ela detinha na Idade Média então foi a ruptura do período da Idade Média para a Idade Moderna a igreja perdeu o monopólio do saber e a cultura se tornou laica o que é a cultura laica onde todos detinham força suficiente ou poder suficiente para fazer o que quisesse nessa área artística e em outras também como na ciência, na própria educação também quais são as ideias básicas aí dessa época humanista o racionalismo convicção de que tudo poderia ser explicado pela razão e pela observação objetiva da natureza não só através de Deus o individualismo valorização dos potenciais do próprio ser humano da pessoa em si então todo mundo era capaz de fazer o que quisesse o heliocentrismo concepção de que o sol e não a terra que era o centro do universo e o antropocentrismo que é o ser humano como eu falei para vocês antes tinha todo o poder e a percepção intelectual e artística então ele era a manifestação perfeita da natureza o homem então são as quatro coisas básicas aí do renascimento ou do humanismo racionalismo individualismo heliocentrismo e antropocentrismo outras características principais o próprio humanismo naturalismo cientificismo porque nessa época tudo voltou-se a ser e ter explicação científica digamos assim empirismo experimentalismo inspiração na cultura clássica no mundo greco-romano como eu já citei antes buscou-se as coisas antigas para serem renovadas e eles queriam provar cientificamente e mostrar ao mundo que tudo tinha uma explicação científica então para isso eles faziam experimentalismo então uma coisa está ligada a outra e eles viam o homem como uma criação privilegiada de Deus por conta da inteligência humana então passou-se a valorizar muito o empirismo por conta disso da inteligência humana em si no renascimento mais conhecido como o humanismo então aqui tem um um resuminho do que que foi a contraposição do pensamento medieval para o pensamento renascentista é um resuminho aí então das características e as mudanças que ocorreram nesse período aí então no medieval as principais oposições que existiam era o teocentrismo contra o antropocentrismo no pensamento medieval a verdade só vinha da bíblia já no pensamento humanista renascentista a verdade vinha de experimentações e observações científicas algo que pudesse ser provado saia-se do abstrato para o concreto no pensamento medieval vida material não tinha importância já no renascimento passou-se a se valorizar também a vida terrena e material no pensamento medieval havia o conformismo onde tudo que a igreja ditava era verdade absoluta e já no renascimento não a crença estava no progresso a natureza era fonte do pecado já no renascimento não a natureza passou-se a ser parte do homem era tudo belo e o homem estava inserido dentro dessa natureza diferentemente do pensamento medieval o ascetismo no pensamento medieval e o hedonismo apenas pensamento renascentista ou humanista o dogmatismo e a fé que era diferente da razão a fé diferente da razão no pensamento renascentista um resuminho aqui do que foi o humanismo então está escrito aqui para vocês o humanismo foi uma doutrina centrada nos interesses e valores humanos que sobrepôs-se aos valores religiosos ou transcendentais no sentido mais restrito designou também o movimento intelectual europeu do renascimento que influenciou a cultura da época tanto na literatura quanto na arte se caracterizou pela valorização do espírito humano e por uma atitude crescentemente individualista por causa da inteligência do homem e aí passou-se a querer ter um interesse pela descoberta das obras artísticas e literárias na antiguidade clássica se estabeleceu o ideal do homem renascentista que deveria ser um poeta um erudito e um guerreiro o humanismo também teve origem nos estudos literários levados a cabo nos séculos 18 e 18 não 13 e 15 por homens das letras como Petrarca e na época o humanismo ganhou maior peso com o estudo dos textos literários do passado que também aconteceu na arte era aquela questão de pegar o que era clássico pegar tudo que era antigo e recapitular reestudar recriar renascer com tudo aquilo que já existia antes então isso aconteceu também na literatura além de ter acontecido com a arte então buscava-se muitas obras artísticas literárias na Grécia Antia para levar para a Europa de uma forma nova modernidade e tradição o renascimento então teve uma origem na península itálica porque era o centro ativo do comércio mediterrâneo tinha uma economia dinâmica e rica que era geradora de excedentes que poderiam ser investidos na produção cultural então pela facilidade pela riqueza de ser um berço cultural é que a península itálica gerou esse renascimento e esse humanismo então era um lugar ideal por conta da economia que era dinâmica e rica a burguesia oriunda das camadas marginais da sociedade medieval se firmou como grupo social de prestígio e poder para conquistar essas riquezas que existiam na época então esses mecenas como eu sei anteriormente investiam muito dinheiro nos palácios nas catedrais nas esculturas e nas obras de pintura para eles mesmos terem essa visão de que eles eram poderosos de que eles podiam ter aquilo para eles então quem os tentasse mais era mais poderoso então eles criavam grandes palácios grandes obras para que poder ter um serem mais valorizados perante a sociedade então eles queriam ser nobres e eles usavam a arte e a cultura para demonstrar essa nobreza uma outra grande característica da arte pessoal humanista e renascentista é com relação ao uso do corpo como eles acreditavam que o homem era a coisa principal da natureza e era tudo voltado para o homem o homem era importante eles começaram a retratar o corpo nu nas obras de arte eles queriam desenhar o homem como perfeito mostrando o visual humano o corpo humano como algo perfeito que fazia parte da natureza e como se fosse superior a todas as outras coisas então a maior parte das obras que vocês virem aí que retratam aquelas estátuas humanas muito parecidas com as gregas porque o renascimento e o classicismo também além dessa questão do humanismo voltaram aí com essa questão do corpo da Grécia de uma forma renovada então o humanismo e o renascimento trouxeram essa visão do homem como algo lindo como algo perfeito como só sua forma física digamos assim era bem parecido com a forma greco-romana do corpo nu e belo então é uma outra característica bem marcante do humanismo e do renascimento na pintura o que se destacou foi uma nova perspectiva representação do espaço em profundidade que era uma técnica baseada na geometria que consistia em representar objetos em três dimensões o famoso 3D na época da época então quanto maior a distância entre eles e a pessoa que estava vendo aquela obra de arte eles pareciam menores reproduzidos na tela então o desenvolvimento dessa perspectiva de 3D começou a expressar uma nova concepção artística no mundo tudo isso começou com o humanismo e no renascimento essa visão 3D o renascimento ele é marcado em três períodos que é o 300 400 e 500 e isso em italiano fica 300 400 e 500 no 300 a fase inicial de renascimento os principais nomes dessa fase foram Dante Ligieri Francesco Petrarca Giotto e Boccaccio são algumas obras aí que eu vou mostrar para vocês no 400 no 400 temos aí os Donatello Filipe Bruneleste Frangelico e Sandro Botticelli 500 foi construída a Basílica de São Pedro no Vaticano que era uma obra de Donato Bramante na pintura os nomes mais conhecidos são Leonardo da Vinci Rafael Sancho Michelangelo Cristiano então pessoal muito obrigada por assistirem essa aula eu falei um pouquinho aí sobre o que foi o renascimento e o humanismo na Europa tá um pouquinho sobre seus artistas os seus princípios e suas características então façam essas anotações no caderno por favor dos pontos principais desse vídeo que essa é a atividade nossa da aula de hoje qualquer dúvida chamem e espero vocês na próxima semana obrigada até mais